Vamos jogar o jogo? Eu sou o branquinho... Não falou tudo o que tinha pra falar, Calango. O que que faltou? Meu pau no seu vô, tô brincando, falou assim, vai. Ó, eu sou o pinim branco, o zero é o pinim... Não, a cal é o pinim preto e o zero é o pinim vermelho. Em homenagem ao nosso São Paulo, campeão paulista desse ano, tamo junto. Se a gente deletar o vermelho, homenagem ao Galo, né, Atlético Mineiro, tem que deletar o vermelho. Então tudo tá em sinergia. Se a gente deletar o branco, fica pro Mengão. Só coisa boa. Se deleta o do meio, fica pro Internacional. É, vira, vira. Se deleta o vermelho também, pode ser Corinthians, porque fica preto e branco. Não, Galo. Ou Santos. Ou Santos. Galo. Não, Galo. Galo, tá bom, prefiro Galo também, tamo junto. Galo, verdade. Só mais Galo. Então é isso. Que jogo é esse? Que jogo é esse que você não vai jogar? Que jogo é esse? Mano, a mesma coisa do hoje, pergunta e resposta e a gente vai andando com os bonequinhos. Gente, o que tá aqui no bonequinho não importa, é só figurativo, porque o negócio legal é a pergunta e a resposta. Então foda-se que vocês trouxeram. Vocês não vão ver isso aqui porque não tem necessidade. Eu vou ganhar de novo. Você tem as manhã de explicar as fichas ou não tem necessidade? Acho que dá pra ganhar. Não, vamos fazer a explicação. A ficha azul é palpite a qualquer hora. Se você tiver uma ficha dessa aqui azul, você pode... É que eu tô falando, mas a galera que tá no Spotify, eu tô com uma ficha azul na mão. A ficha azul é palpite a qualquer hora. Você pode usar pra dar o palpite a qualquer hora. Qualquer momento. É, tipo assim, ó. A Ká tá fazendo uma pergunta e eu tô com essa ficha aqui. Azul. Azul. Aí eu vou lá e posso interromper a resposta dela e pausar na frente dela. É isso. Pausar. Pausar. Pode pausar? E a vermelha? E a ficha vermelha, a gente escolhe qual dica que a gente vai querer. São da 1 até a 20. Ih, são 20 dicas por pergunta. Daí são quatro categorias. Ou não? São três categorias. São lugar, ano, pessoa e coisa. A gente não vai usar ano porque ano é muito difícil. É porque aqui tem tudo molequinho Nutella 2020. Não vai saber o que aconteceu com o Cristóvão Colombo em 1944, né Marcos? Eu sei, eu sei. Teve uma vez que eu acertei 1992 na cagada. E eu juro por Deus que foi na cagada. Caralho. De primeira ainda. Qual o ano que caiu o muro de Berlim? Saberiam? Ah, mil oitocentos. Não, mil oitocentos e sessenta e cinco. Acho que foi o 88. Seu cu. Oitenta e sete. Oitenta e sete, o muro de Berlim. Seu no ponto aqui, meu. Pergunta qualquer outra coisa pra mim que eu sei o ano. O ano que... Que o Palmeiras foi mundial. Não tem, né Marcão? É, 51. Jogava bola, é. O ano que morreu o Ayrton Senna. O ano que morreu o Ayrton Senna? O ano que morreu o Ayrton Senna foi em 96. 94. Caralho, então vamos. É, então vamos embora.